Propósito, então. Eu até fiquei pensando nisso esses dias, né? O Wesley tem uma frase que é qual é o seu suco, né? E aí ele traz aquele experimento do macaquinho tomando suquinho de uva, algo que motiva o macaquinho. Então, assim, ele fala qual é o seu suco, né? Mas eu traduzo como propósito quando ele fala. E é algo que eu nunca parei pra buscar, eu nunca parei pra tentar realmente encontrar, entender. Como é que você vê essa questão? Eu vejo como um primeiro passo é exatamente isso, né? A tomada de consciência. Você precisa decidir encontrar o seu propósito. Mas tem umas bases aí que eu poderia chamar de eixo ou de raiz conceitual que são ferramentas que orientam bastante chegar lá perto. E aí eu vou falar de uma das coisas que ontem tá fresquinho aqui na minha mente, que ontem a gente teve um workshop aí de neuromodulação integrativa com profissionais assim incríveis que a gente não se sente na postura de professor, mas de um facilitador ali numa roda aberta pra discutir conhecimento com pessoas que trazem uma bagagem muito própria e simplesmente discutir a técnica ali. E aí eu falava pra eles que uma das coisas assim que me trouxe mais construção de mudança mesmo de vida em toda a experiência que foi a primeira experiência que eu tive de imersão que foi na Holanda a procura de decodificar códigos elétricos cerebrais. Tem uma empresa lá que propunha fazer isso e isso nos anos 2012 a partir dos anos 2000, 2002 foi quando estourou realmente o boom da autorregulação cerebral. Ou seja, você mesma, você mesmo, você mesma ter a capacidade numa relação cérebro-máquina controlar indiretamente como o teu cérebro funciona, como se fosse um treino, um exercício. Como se não, né? Um exercício mental realmente. E eu naquela altura tava atrás daquilo. e pra minha surpresa depois de tantas aulas técnicas a gente é agraciado com uma fala que eu achei incrível. Aquilo foi uma virada de chave pra mim, sem sombra de dúvidas. Que eu quero trazer esse conceito pra cá pra gente poder se conectar um pouco melhor com a ideia de propósito porque ela não é fácil, né? É uma ideia que é muito fugaz, assim. Parece muitas vezes pra algumas pessoas como uma coisa inalcançável. e a primeira sensação que todo mundo tem quando pensa no seu próprio propósito é que não sabe nem pra onde vai, né? Estou perdido. É tipo assim, você fala encontre seu propósito pra alguém aí uma paciente um dia me diz quando você fala assim vamos pensar no teu propósito me dá a sensação que você me pega aqui do consultório do setting terapeuta me joga numa numa matrix lá no metaverso sozinha onde eu olho pra todos os lados só tem deserto e montanha de areia. Eu vou achar o que aqui? Estou me sentindo solta nesse vazio Então, uma das coisas que foi muito impactante pra mim foi entender um pouco sobre performance humana Afinal de contas o que é essa performance humana? Vamos pensar em termos de percentil realmente, né? O sujeito nasce o garotinho nasce ele nasce ali com 10% da sua capacidade de performance pensando até nos conceitos de saúde mesmo porque um bebê ele precisa de cuidados e são cuidados que vão sendo melhor elaborados porque ele também evolui muito rápido mas esse evoluir rápido a gente precisa pensar aí no mínimo nos primeiros 7 anos de vida que é quando o garoto tem a capacidade de andar de falar de comer sozinho não morrer de fome de frio de sede e se comunicar minimamente socialmente né? Na década de 60 70 a alfabetização começava a acontecer aos 7 anos de idade perceba você hoje a criança entra com 2 anos 2 anos e meio na escola tá sendo alfabetizada com 3, 4 só pra você ter uma ideia aí desse processo nossa, não tinha noção disso é, e aí eu fico pensando até que ponto essa antecipação essa precocidade não tá deixando de lado coisas extremamente importantes que vão ser lá na frente extremamente estruturantes de você conseguir ter contato com o seu propósito mas vamos lá no nosso raciocínio a criança nasce 10% da capacidade até os 7 anos espera-se que essa criança por vários critérios de convívio social de conseguir driblar minimamente os perigos do desconhecido que a gente tem o tempo todo a gente já aprendeu isso aqui hoje até os 7 anos de idade e lá nessa altura você bate 45% da sua performance e o que é esse 45% afinal 45% Lutz é a sensação da saúde plena e o que é que isso traz de reflexão afinal a ideia de que a saúde não é o teto de nada é uma condição básica de higiene que a partir do momento que você conquista ela a primeira pergunta que aparece é se agora eu tenho saúde plena no contexto mental físico social biológico o que eu farei para ser feliz essa é a pergunta se você está plenamente saudável em todas as suas capacidades com a estrutura mínima de desenvolvimento intelectual a estrutura mínima de desenvolvimento na dimensão emocional o que eu farei para ser feliz quando você junta essas duas coisas começa a nascer a perspectiva do propósito que o propósito está dentro e talvez seja a grande essência seja a gema do ovo da inteligência espiritual olha que bacana a maioria das pessoas chegam nesse nível não tem consciência que chegou portanto começa a desenvolver vários hábitos que não são bacanas não tem objetivo na vida não tem por que correr atrás disso porque ninguém deseja o que não conhece então a pessoa começa a desenvolver várias situações que te colocam no ranking dos três sentidos da vida o primeiro deles é o sentido mais positivo de todos surpresa nenhuma o segundo deles é o grande impacto de reflexão em segundo lugar no pódio está exatamente o sentido negativo e aí todo mundo fica perguntando para mim mas afinal se o sentido negativo está em segundo lugar o que pode existir de pior e o pior que existe a ausência total de sentido na vida é a morada da depressão é o momento do desgaste se alguém começa a perceber o mal estar no dia que você sacou que você não tinha energia para cozinhar e ao menos energia para descer para pegar o iFood naquele dia você saiu da ausência total de sentido e foi para o sentido negativo foi um marcador você começou a sentir então no dia que você estiver choroso você aí em casa estiver vivenciando as suas emoções negativas como socialmente a gente fala que eu tenho uma interpretação diferente a respeito disso porque emoção é emoção não pode ser qualificada como negativa e positiva porque tudo depende do ponto de vista do observador ninguém se mobiliza com sensações e emoções consideradas boas que te dá plenitude ninguém se mobiliza para sair do sofá com sensação de paz você quer contemplar ou seja as emoções que a gente considera socialmente positivas são absolutamente acomodativas é o cara da barriga de trigo lá tomando cerveja todo dia ao chegar do trabalho e os meninos tocando o terror a mulher com um na cintura fazendo a papinha dando banho no outro lá no banheiro e pedindo ele para segurar e ele diz que não que ele está assistindo o jornal e tomando a cerveja ele é que está perdido ele está com a falta de sentido total para tudo para se anestesiando todos os dias essa é a pior doença o cara que chega no consultório para mim e diz como é que eu vou poder lhe ajudar o que lhe trouxe aqui não sei o que é que você vem sentindo nada aí eu já sei que aquele ali está perdido você está entendendo então quando você bate nos seus 45% de saúde plena mas você não sabe nem foi educado o que fazer com aquilo a tendência é você regredir e olha como nós estamos analfabetos nesse processo é por isso que a discussão sobre propósito na vida ela é tão abstrata ela é tão longe daquilo que a gente poderia pensar como realidade porque a gente não vive a lógica como um jogo a gente não vive a vida entendendo que ela tem etapas estratégias e que o conhecimento cristão de dizer que basta ser uma pessoa boa na vida não vai entregar resultado não vai entregar consegue perceber a bondade é o primeiro degrau de uma escala virtuosa que não tem elevador é uma escada só que muita gente interpreta a bondade como um degrau disfarçado de elevador então você sobe no degrau da bondade e fica achando que você vai alcançar alguma transcendência porque você é bom mas se a vida é um jogo naturalmente ela é injusta a gente vive num mundo imperfeito de pessoas imperfeitas não tem como cobrar perfeição e a justiça é um estado de perfeição saca olha que coisa então de novo voltando pro percentual de 45% da performance humana 45% é a condição básica de higiene que é a tal da saúde bem-estar físico mental e espiritual alcançou isso tu vai fazer o que? pois é se você não tiver um processo criativo pra se conectar com as coisas mais sutis sua tendência é adoecer porque aí você volta e a doença vira um caminho lembra que no outro episódio eu falei de uma senhorinha que ia pro consultório a sessão dela tava marcada uma hora da tarde ela chegava às 10 um dia eu fui questionar ela ô meu filho aqui é tão bom eu bato papo conheço gente pode atrasar pode botar não sei quem na minha frente consegue entender? ela conseguiu encontrar um sentido e por que que isso é muito forte e é importantíssimo ser discutido porque a doença pode ser um caminho mas você não pode viciar no benefício imediato que a doença traz e nos ganhos secundários porque você fica empacado no segundo lugar do pódio que é aproveitar os benefícios do sentido negativo da vida sacou? então o fato de ter saído da ausência total de sentido e se acomodar no sentido negativo é uma zona de conforto que de confortável não tem nada é só um lugar familiar e por ser familiar você fica eis que tem um sujeito morando nas ruas trabalhava no mercado financeiro faliu perdeu tudo teve que ir pra rua e encontra um cachorro começa a domesticar aquele cachorro ficar com o cachorro virou companheiro dele mas nos dias de frustração antes de dormir ele dava uma surra no cachorro eis que nas marquises dos prédios tinha uma vigilância e o pessoal começou a se incomodar com aquilo estava gravando montaram-se uma blitz pra pegar ele por agressão a animais pegou em flagrante e agora pra levar o cachorro o cachorro só foi no colo do dono algemado que tinha acabado de agredi-lo ou seja era a zona de conforto dele confortável não era toda noite ele apanhava mas era o único lugar familiar que ele conhecia ele não ia com os policiais não é que é familiar que é bom não é porque é familiar que é bom e isso aí faz um simbólico muito forte nas relações afetivas onde a gente não consegue se libertar de laços familiares que às vezes são tóxicos e nocivos porque a gente entende que tem uma soberania da família que mesmo estando ruim você tem que ficar dentro da sua família e aí é que entram certas coisas que precisam ser melhor elaboradas e a terapia é o melhor caminho pra isso onde você consegue elaborar e ficar bem entendendo que você gera um sentimento de um pecado capital em um familiar seu como por exemplo a inveja e isso quem tem que trabalhar na terapia é o seu familiar saca? mas se não está te fazendo bem e está impedindo o seu processo de crescimento às vezes é sensato afastar-se e lidar bem com isso por um motivo muito simples a vida é um jogo então quando você contextualiza esse paradigma do processo da vida como tivesse não tendo seus mecanismos próprios de funcionamento a gente consegue encontrar resultados incríveis que você se fosse uma vez que você um um 20 e 2 21 20 21 29 20 21 22 21 Obrigado.